Bom galerinha, aconteceu uma coisa que vocês vão ver no episódio de hoje e vocês vão ver que eu não tô de brincadeira Eu sempre falo brincando com vocês, mas agora é sério, eu preciso muito da ajuda de vocês, sério Eu vou precisar de cada um de vocês pra deixarem o like aqui embaixo Se inscreverem no canal e também deixarem o seu like Porque se você estiver fazendo isso, você vai estar dando um shidori vermelho no like e me ajudando com todo o seu chakra, galerinha E eu vou precisar de todo o seu chakra pra salvar o mundo, galera Porque vocês vão ver o que vai acontecer no episódio de hoje Então sério, eu não tô brincando, deixa o seu like aí embaixo Ai, aonde que tem um livro? Qualquer um, qualquer um Alguma coisa, tem algum desses livros de Konoha Konoha tem que ter alguma resposta pra isso, pelo amor de Deus Ai, eu não posso deixar nem meu avô, nem meu pai saber que eu tô aqui, que eu saí do castigo Mas eu preciso encontrar esse livro Ai, meu Deus do céu, não tem nada Nada, nenhuma resposta disso Esse cara tá ficando na minha cabeça cada vez mais forte Ai, meu Deus do céu, deixa eu procurar aqui Algum lugar tem que ter Algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu, meu avô Ai, meu Deus do céu, meu avô, é meu avô, ele não pode me ver aqui Ah, o que que tá fazendo aqui, vovô? Ah, então o senhor tá aqui Ah, eu tô, tô O que que tá fazendo? O que o senhor tá fazendo aqui? Nada É, você tá no castigo, você é Você desobedeceu de novo, você tá virando saruto antigo Eu não acredito numa coisa dessa Eu não acredito que meu pai, o meu pai O meu pai sempre me educava bem E você, você tem que aprender a respeitar o seu pai Você tem que aprender a respeitar a sua mãe Você tem que respeitar seu avô E parar de querer tomar decisões sem pensar Mas, vovô, eu tenho uma desculpa muito boa Ah, desculpa? Qual a desculpa? Ah, aquele ragu aqui, vovô, ele tá na minha cabeça toda hora, toda hora Ah, eu não acredito numa coisa dessa, eu não acredito Ai, meu Deus do céu, como que eu posso te provar isso, vovô? Como que eu posso te provar? Eu não sei, eu não sei Ah, eu acho que isso aí é tudo conversa fiada Eu falei com o Boruto hoje, ele acha também que é conversa fiada Vocês tão ficando louco Você e o Madarama, que também sumiu Você acha que eu e o Madarama ia ficar louco juntos? Sim Ai, vovô Pregando uma peça na gente, talvez Eu não ia inventar uma coisa dessa, vovô Acredita em mim É, ele não ia inventar uma coisa dessa, né? Hã? Quem tá falando isso? É ele É ele É ele, vovô Ele tá na minha cabeça Ai, meu Deus Como é que eu tô ouvindo isso? Você tá pregando uma peça em mim? Olha a minha voz, vovô Não tem nada a ver com aquela voz que ele tá fazendo Você lembra de mim, vovô Sasuke? Lembra que o Boruto me adotou também? Não, você não Funka foi adotado Ai, meu Deus Eu tô ficando louco agora Você tá acreditando em mim agora? Ai, eu tô acreditando Tá, como isso aconteceu? Eu não sei, vovô Mas ele tá Ele tá querendo que eu ataque você Eu vou te derrotar, Sasuke Vovô, ele tá querendo que eu ataque você Sai logo daqui, vovô A gente tem que ver alguma coisa Eu vou procurar alguma coisa Ai, meu Deus do céu Sai da minha cabeça, Haruki Sai, sai, sai Você não é bem vinho aqui dentro da minha cabeça Por que você tá fazendo isso? Você não existe mais Eu te derrotei Você prometeu pra mim que ia ficar comigo pra sempre Meu Deus do céu Eu vou acabar ficando louco Eu vou acabar ficando louco Sai da minha cabeça Você não existe Você não existe Você nunca foi meu irmão Você nunca foi nada Garoto Olha pra porta Vê se você reconhece isso Reconhece o que? Olha na porta de trás O que? Reconhece o que? Não, não É uma ilusão isso É uma ilusão Você não existe Você não existe Que saudade disso Que saudade disso Como você tá fazendo isso? Você não existe O seu corpo não existe mais Olha pra mim Olha pra mim Não, não, não Eu não vou olhar Eu não vou olhar Você não existe mais Por favor Você tá me deixando louco Você tá me deixando louco Você tá... Eu não consigo te acertar Você não realmente... Ah, você existe sim Só me fala como Como que você ainda tá vivo? Ah, eu já falei Graças a você Lembra a nossa conexão De muito tempo atrás? Que que tem aquela conexão? Essa conexão me fez Voltar Cada vez que você progredia Cada vez que você ficava Perto da sua irmã A Naomi Sempre regeneravam a parte de mim Sempre Não A conexão que me fazia voltar Isso tudo foi... E eu voltei! Isso tudo foi um plano seu? Foi Desde quando a gente te conheceu Lembra daquela tardezinha? Isso tudo foi um plano seu! Lembra da tardezinha que a gente conheceu? Eu te ensinei como brincar com a árvore, né? Ai, você... Você planejou tudo isso Você me fez um fantoce Eu fui um fantoce pra você! Sim, você e aquele teu outro irmãozinho Só que agora você sabe de uma coisa, né? O que? Você não é mais o inguinho da natureza Sim, eu quero tomar isso de volta de você! Você sabe que só consegue tomar isso de volta Se você acabar comigo com uma darama, né? Oh, eu vou ter que fazer isso Meu irmão e eu Vamos voltar a fazer isso Vocês nunca vão derrotar eu e meu irmão A gente é muito mais forte do que vocês Se prepara Vocês, sem poder ser o inguinho da natureza Vocês não são nada Vocês não são nada fortes Ah, é? É Vamos ver então se você vai aguentar o nosso poder máximo Que a gente vai treinar Vamos ver então Vamos ver então se você vai aguentar o inguinho da natureza Vamos ver se você vai conseguir aguentar Os melhores inguinho da natureza que existem Saruto O que foi? Vou te deixar um presentinho Que presentinho? Não é só meu irmão que sabe fazer isso Tchau A flor da morte Ele realmente existe Ele realmente voltou Eu achei que era coisa da minha cabeça Mas pelo menos agora Ele não tá mais dentro da minha cabeça em si Ai meu Deus do céu Isso tá ficando esquisito Eu tenho que falar com uma darama urgente Cadê ele? Cadê uma darama? Cadê uma darama? Meu Deus do céu Onde que ele tá agora? Ai meu, tá ficando a noite já Ai meu Deus do céu Cadê, cadê, cadê Uma darama! O quê? Uma darama Eu não acredito que você tá comendo um ramen uma hora dessa Me desculpa Eu tive que aliviar minha cabeça Aconteceu com você também? Acontece... Peraí Aconteceu com você Tá falando sobre o Ioga e o Hagoki? Sim, o Hagoki Eu vi o Hagoki Eu vi ele com meus próprios olhos Uma darama Eu também Eu nunca tinha visto aquele cara na vida Você viu o Ioga também? Vi E o que ele falou pra você? Ele falou que ele conseguiu Esquícios da rua do passado dele Conseguiu voltar Ai meu Deus do céu E agora? Você sabe que eles vão conseguir tudo Pra pegar o lugar deles de volta, né? O Ying e o Yang da natureza Eu sei, ele falou pra mim Mas ele disse que tinha que recuar um pouco Por causa de você É, a gente vai ter que ficar muito junto agora Madarama A gente não pode ficar sozinho mais Porque se alguns dos dois Eles são muito fortes Se eles pegarem os previdos A gente pode acabar sendo derrotado Madarama É verdade que existe uma tal de fusão Que a gente pode fazer Quando a gente quiser Juntar nossos poderes Pra derrotar ele? É, existe Mas eu não quero fazer não Não quer? Ah, você quer fazer uma fusão nossa? Pra gente derrotar eles Mas Você acha que seria necessário fazer isso? Olha só Se eles não tem essa habilidade A gente tem essa vantagem Entendeu? Pra gente Entendeu? Tá, então a gente tem que começar A treinar esse negócio Viu, Madarama Tá, ok Tá, agora para de comer lá Vamos treinar, vai Vamos Ai, meu Deus do céu Eu tô muito preocupado com isso Cuidado, Madarama Eu vou ter que ensinar Uma das coisas mais fortes Que a gente vai ter que ter Eu vou ter que ensinar Como usar o TH natural Tá bom Eu vou te ensinar O laser de chakra fino Ai, meu Deus do céu Quem que deu esse nome Pra sua habilidade? Eu Ai, meu Deus Você não é muito Criativo pros nomes, né? Hum Hum Hum